MÚSICA 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 Mué, bu desşam isso o aguardo Por fazer um suficiente e mentar mabo O que a sabidez me ador que não tem o coração Sem plurbo que a Guerritanez me ador Por isso não terходo a música De um coração aguardo cheio de dor e emoção Deixa um cunhador pra poder sufrir cada rato Que paga mal cada vez mais, mais Oibu deixam-me só magoado O fazenso fixe e me menta mambo O caçabe desniador quinte é na coração Simpló buca tá cardíta nesniador Por isso tá dedica a voz música De um coração aguardo cheio de dor e emoção Deixa um cunhador pra poder sufrir cada rato Que paga mal cada vez mais, mais Deixa um cunhador Sintora e amor, amor, amor Deixa um cunhador Sintora e amor, 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 amor Deixa um cunhador pra poder sufrir cada rato Sintora e amor, 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 amor Deixa um cunhador pra poder sufrir cada rato Tiga pérez-me pra poder sufrir cada rato Quida Tiga pérez-me O léva rogir O léva rogir O léva rogir Querida Chica pertumente O léva rogir A vos O léva rogir Chica domicile Chica pertumente O léva rogir Chica pertumente Vou levar para o jeito Querida Chega perto de mim Vou levar para o jeito